E aí gente, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo suave? Doutor Dedego na área com vocês. E no vídeo de hoje eu vou ensinar como é que vocês fazem para alterar, modificar a gamertag de vocês, que é simplesmente o nome de vocês no jogo, no MW2. Muitas pessoas me perguntaram isso nos comentários, em alguns comentários, eu resolvi fazer esse vídeo explicando pra vocês. Existem duas formas de fazer esse procedimento e eu vou mostrar tudo direitinho aqui num vídeo bastante curto pra vocês aí. Espero que possa ajudar. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like aí no vídeo pra nos ajudar e bora pro vídeo. E a primeira forma de fazer essa modificação, você vem aqui nas configurações do jogo, vem até Conta e Rede e abre aqui Conta Activision. Aqui vai aparecer os seus dados e aqui embaixo você vê que tem a opção de mudar nome de exibição. Um detalhe importante, duas coisas que você precisa saber. Primeiro, pra você fazer essa modificação aqui pelo jogo, você tem que ter um token. Que você recebe esse token e a cada seis meses você ganha um token pra fazer essa modificação. Eu tenho um vale restante, tá aqui, porque nos últimos seis meses eu não modifiquei a minha gamertag. Então eu tenho um token que eu posso utilizar. Você possuindo esse token, basta você colocar o nome aqui que você quer, que seja o seu nome no jogo, e vai estar feita essa modificação. Observe que existem alguns nomes que se você colocar, se for um nome ofensivo, com palavras ilegais, o jogo não vai aceitar e provavelmente ele pode até colocar um nome aleatório pra você, isso não é legal. Então quando forem fazer essas modificações, analise o nome que vocês querem utilizar, que não seja um nome ofensivo, um nome abusivo, um nome preconceituoso. E aí, senão você não vai ter algum problema. Caso a sua gamertag não tenha nenhum problema, basta você fazer essa modificação, confirma, seu nome vai estar modificado aí. Só relembrando, caso você não goste do nome e queira mudar, você só vai poder mudar novamente daqui a seis meses, quando tiver outro token dentro do jogo pra fazer essa alteração. Além disso, quando você também modificar o seu nome, aqui já tá informando, a alteração na sua conta, Activision requer um reinício. Ou seja, você vai precisar reiniciar o seu jogo pra que as suas alterações estejam aplicadas. A segunda forma de proceder com a alteração do seu nome, da sua gamertag, é direto no site da Activision. Você pode acessar através do link que eu tô deixando aí na descrição do vídeo. Faz o seu login. Pra o login, você pode utilizar o seu e-mail cadastrado e a sua senha, ou você pode também, pelas opções de fazer o login através da plataforma do Playstation, Xbox, Battle.net ou Steam. Eles vão solicitar aqui a mesma senha que você tem lá no seu console ou nessa plataforma que você tá utilizando. Posso fazer o seu login se você também, assim como eu, não fez ainda o cadastro para a autenticação dos fatores. Ele vai abrir essa telinha, mas você vem aqui, clica em Profile e ele vai abrir essa outra tela. Nessa segunda tela, você vem em Basic Info e aqui vai aparecer as suas informações. Aqui tá meu nome, meu e-mail, minha senha, minha localização e também a sua gamertag dentro da plataforma Activision. Pra você fazer a alteração, basta clicar aqui em Editar. Ele vai pedir pra você confirmar que é você realmente que tá tentando fazer essa alteração. Vai lhe mandar um e-mail ou, dependendo da forma que você configurou aqui essa confirmação, ele vai mandar um e-mail ou pode mandar uma mensagem pro seu celular. Vai depender da forma que você configurou. Você aceita para que ele envie essa mensagem de confirmação. Imediatamente você já vai receber um e-mail da Activision com o código que você precisa colocar lá e inserir esse código. Meu código já tá aqui, eu vou copiar o código e colar lá na página da Activision. Colei o código, agora eu vou dar o Submit aqui. Ele volta pra tela inicial das configurações. Eu vou novamente em Basic Info, coloco em Editar. Imediatamente aqui já aparece a possibilidade de editar o meu nome. Lembrando novamente, assim como dentro do jogo, aqui também tem um limite de modificações que você pode fazer, como tá aqui informando. Como vocês podem ver, mudanças de nome de usuário restantes. Eu tenho uma, uma chave pra fazer essa mudança. A cada seis meses eu recebo mais uma chave, um token pra fazer essa alteração. E você fez a sua alteração aqui, é só salvar e pronto. Tá feito a sua configuração. Você conseguiu alterar aí a sua gamertag, o seu nome, dentro do jogo, dentro da plataforma Activision. E se você gostou desse conteúdo e o vídeo lhe ajudou, se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações pra receber todos os nossos conteúdos. E é isso, fiquem bem, cheiro no coração e falou.